Música 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 MPM A Rana M'si I'm Olha! Amém. 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 Mãe? Você está? Châ. Onde? 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 Se quiser, eu deiHyder呀. Porque então tem conhecimento? Lembro mesmo! Você tem uma groca de oxigênio que dua homem ou closedônio? O cara chega emừngia! Tudo bem,셔? Não vejo gancho! Tudo bem, mas a gente. Arshim, não ta para aqui. Arshim, não ta para aqui. Arshim, não ta para aqui. Arshim, não está. Não tira. Vá. 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 Estrela Isafar, não está muito bom então. Vamos lá. Vá. Não vai virar o bairro que você está a minha vida. Não. Não vai virar o que você está aqui. Não vai virar o que você está aqui. Dona, não? Elas eram elas sendo encontradas. Isto era uma vida inteira? Porque tuas uma família está na vida. Mas não se diz! Você não tem a vida de você. Só temos de ver! Não, você não tem nada! Então, vamos lá. Você não tem nada? Por que você não tem nada? Não tem nada. Não tem nada. Você não tem nada de nada? Não tem nada. Vamos, irmã. Vámonos. Por que você não vai fazer isso? Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. não sei se que eu morro, não sei se deve ser threatens ela? Tá? Eu não sei. Não sei se não. Não sei que não é isso ago, mas lhe andeja de um homem, fazem uma cozinha... A gente vai embora? Ou não é? Vamos ver e começamos a dar uma cozinha. A gente vai embora. Eu sei que não é possível. Você não vai acontecer de um homem que não é. Não sou. Estes aqui? Eu não tinha que ir embora. Você não tinha que ir embora. Você não pode ir embora. Fale-me. Fale-me. Tchau, tchau. 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 Tchau.